Música Tenha seu celular protegido e personalizado com imagens mais que especiais. Envie agora mesmo sua foto pelo WhatsApp e personalize sua capinha nas lojas Camelô. Música Diante aos crimes ocorridos nos últimos meses na região e principalmente na cidade de Guaxupé, o prefeito Jarbas Correia Filho, na última reunião do GGIM, Grupo de Gestão Integrada Municipal, convidou o presidente da AMOG, Álvaro, prefeito de Juruáia, para criar um centro de internação para menores infratores na região com o apoio dos prefeitos de todas as cidades ligadas à AMOG. Esteve presente vereadores, prefeitos, guarda municipal de Itapiratiba, polícia militar, polícia civil, representantes de deputados, concep, conselho tutelar e membros da comunidade. De acordo com o prefeito Jarbas Correia, uma providência deve ser tomada de imediato para combater o crime na cidade e região. Nós vemos que essa é uma preocupação não só da cidade de Guaxupé com relação à segurança pública. Nós, do executivo de Guaxupé, a prefeitura de Guaxupé, a minha pessoa, não poderia ficar de mão atada a tudo que está acontecendo. A criminalidade aumentou muito de 2015 para 2016, como foi apresentado aqui agora, nesses primeiros meses de dezembro de 2015, janeiro e fevereiro. E a AMOG é uma associação que compõe 13 municípios hoje, e todos esses 13 municípios também passam pelos mesmos problemas que Guaxupé, embora uns com problemas menores, outros com os problemas do tamanho de Guaxupé. Então, eu convoquei uma reunião na AMOG para que nós pudéssemos discutir a questão da segurança pública e, através disso, convocássemos todos os deputados votados em nossa região, seja ele estadual ou federal, para que pudéssemos ganhar força com isso, ir até o governo do Estado e a União e exigirmos aquilo que é de direito do cidadão, que é a questão da segurança pública, um dever do Estado e um direito do cidadão. Um município que pode fazer isso que nós estamos fazendo aqui, nos reunirmos, fazermos a realidade e mostrarmos a realidade do que está a segurança pública na nossa região e, através disso, levar dados ao Estado, que o Estado conhece os dados, mas, se a gente ficar quieto, nada vai acontecer. Então, estamos colocando, vamos dizer assim, a boca no trombone e fazendo com que a questão da segurança pública na nossa região seja enxergada pelo Estado e pela União. Qual será o próximo passo agora após esta reunião de hoje? Você viu que a proposta minha foi aprovada por todos, que é a questão de uma audiência pública. E será pedido ao Estado uma audiência pública, à Câmara Legislativa do Estado, e esse pedido foi aprovado aqui nesse momento, e essa audiência será pedida e é o próximo passo de uma audiência pública com todos os deputados que se propuserem a estar nessa reunião. A questão da CEDES, que é a Secretaria de Segurança Pública do Estado, estará presente, promotoria, juízes e assim por diante, para que a gente possa, com toda certeza, avaliar qual a melhor direção para tomarmos. O que eu volto a frisar, eu, Jarbinhas, prefeito de Gospé, não estou de braço atado com relação à segurança pública, não estou satisfeito com o que está acontecendo, estamos nos movimentando para que o cidadão de bem possa ter segurança pública novamente e a cidade de qualidade novamente à sua disposição. É uma das alternativas para resolver um grande problema que vem assolando os municípios. Os índices acusam que o menor está sendo muito usado para efetuar esses delitos, o roubo, enfim, tudo o que está causando, envolvendo segurança. É uma alternativa que foi apresentada aqui na nossa reunião, até porque é uma obrigação e função do Estado, no sentido da segurança do povo. E nós, como prefeito, gestor público, nós temos que contribuir de uma maneira para que a gente possa efetivar essas ações do Estado, em parceria, logicamente, com o Ministério Público, a Polícia Civil, a Polícia Militar e as pessoas da Polícia Civil, os concepes, os conselhos tutelares, que possam ter, realmente, efetivar as ações para nós, pelo menos, diminuir a índices aceitáveis pela população. Porque, do que está acontecendo, esses números estão aumentando demais a conta, os índices já estão falando por si só, então, eu acho que nós temos que dar uma solução. A AMOG, que representa todos os municípios, nós temos que estar de mãos dadas com todos os prefeitos para apresentar uma solução plausível, logicamente, provocando o Estado, que é o grande mentor, no sentido de dar a solução efetiva para esse caso que vem, problema da segurança municipal. O capitão Márcio, da Polícia Militar, apresentou um mapa dos crimes na cidade e destacou a reincidência de menores em mais de um crime, sendo ainda os envolvidos na maior parte dos assaltos furtos, e tráfico de drogas. Segundo o delegado regional Marcos Piedade e o delegado Gabriel Belchior, com relação aos assaltos e furtos na cidade, 80% dos crimes estão identificados e solucionados, sendo, na maior parte deles, cometido por menores. Ainda, segundo o doutor Marcos, é de grande importância para a nossa região a criação do centro de detenção para menores. Tendo em vista o ingresso de vários adolescentes no crime, a internação é uma medida extrema, mas necessária quando nós registramos um número de crimes graves, crescente, como tem ocorrido com os roubos, que é um crime que leva à insegurança total da comunidade. São menores armados com faca e arma de fogo, efetuando disparos a ermos em alguns casos. E esse tipo de crime, esse ato infracional praticado por menores, merece uma maior retaliação por parte do Estado. E exige que essa medida extrema seja tomada, que seria o recolhimento desse menor, retirada por um tempo do círculo social, que quando ele voltar à liberdade, ele faça o exame de consciência, durante o tempo que fica recolhido, é difícil, mas nós torcemos que, com a vinda desse centro, recolhimento de menores alguns, consigam escapar das mãos de traficantes, que estão usando esses infratores, esses menores, e voltem à escola, voltem ao convívio familiar normal. Então, a esperança é o último de que morre.